A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira a agenda desse final de semana em Tapes. Nessa sexta-feira, início do final de semana, a noite da Planet Dance será de muita festa no Baile do Chefe, com o MC Filipinho mais DJs residentes tocando todos os ritmos. Damas, apenas R$ 5 até a 1 hora. Venha curtir a noite de muita festa na Planet Dance. E no sábado, no Sindicato, o baile mais popular da região. O bailão será por conta da banda Compacto. Damas, apenas R$ 10 e eles R$ 15. E no Campo em Recanto da Lagoa, a noite será de muita festa e diversão, com o vodka energético liberados a noite toda, com o Open The Funk. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV, pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.